Itens 7, processos 48.500, 490, 2014, 43 e 36, 47, 2012 e 21. Recurso administrativo interposto pela AES Sul, distribuidor gaúcho de energia, em face do AI 86 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das transgressões legais e contratuais relativas ao processo de coleta de dados e apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos e do pagamento das compensações financeiras, bem como pedido de celebração de termos de compromisso de ajuste de conduta. Diretor relator, doutor José Jorosa. Trato-se de recurso administrativo interposto pela AES, em face do auto-inflação 86 de 13, lavrado pela SFE, motivado pelas transgressões legais e contratuais relativas ao processo de coleta de dados e apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos e do pagamento das compensações financeiras relacionadas às violações dos índices do ano de 2011. A SFE realizou entre os dias 13 de agosto e 15 de nove de 2012 na AES, e nessa ação foi emitido o relatório de fiscalização nº 2, parte integrante do termo de notificação 202 da SFE, no qual foram registradas 11 não conformidades e 3 determinações. E no dia 8 de 2 de 2013, a SFE protocolou, nessa agência, sua manifestação ao termo de notificação por meio de carta. Em 8 de 11 de 2013, a SFE emitiu o auto-inflação nº 86, apenando a AES Sul pelas não conformidades de 1 a 8 e N11, no valor total de pouco mais de R$ 8 milhões, enquadrando as infrações nos incisos 15 do artigo 4, incisos 4 do artigo 5 e incisos 1 do artigo 6 da Resolução 63. Em 27 de 11 de 2013, em resposta ao auto-inflação, a concessionária protocolou o recurso nessa agência, requerendo o cancelamento das não conformidades apenadas pelo AI e, consequentemente, do processo punitivo. Alternativamente, a SES Sul solicitou a conversão das penalidades em advertência ou, em último caso, a revisão das dosimetrias conforme o recurso apresentado. E, junto ao recurso da distribuidora, protocolou na ANEL um pedido de TAC. Após o conhecimento, a diretoria da ANEL solicitou que a SFE avaliasse o plano de ação proposto e encaminhasse a menina do TAC para a deliberação. Em 28 de agosto de 14, por meio de carta, a SES Sul se posicionou pela continuidade do processo punitivo, desistindo de firmar o TAC, após a SFE ter enviado a primeira versão da minuta do termo. Em 19 de 4 de 15, após análise do recurso administrativo, a SFE reformou a penalidade aplicada, reduzindo o valor para pouco mais de R$ 6,7 milhões. Em 4 de maio de 15, o processo foi ameditibuído. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 7 e 10, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Como questão inicial, ressalto que o pedido de celebração do TAC perdeu objeto, haja vista a desistência formulada pela concessionária, e passo a seguir a analisar o recurso administrativo propriamente dito. A SFE, na exposição de motivo para o alto de infração, descreveu das seguintes formas não conformidades de 1 a 8 e a 11, em que foram mantidos penalidades, apesar dessa superintendência ter reconsiderado parcialmente a decisão de aplicar penalidade conforme o tabelão. Então, para não conformidade de 1, trata de divergência de dados de apuração de ocorrências emergenciais a partir de informações de curva de cargas de alimentadores. Aqui está errado. Item 2, divergência de dados na apuração de ocorrência emergencial a partir de informações da memória de massa de consumidores do Grupo A. O N3 também é a divergência de dados na apuração a partir de reclamações de falta de energia que deram entrada no sistema de gestão de ouvidoria, sem correspondentes reclamações do sistema de gestão da distribuidora. A não conformidade de 4 também trata divergência de dados relativas aos horários de registro das chamadas recebidas pelo teleatendimento da SFE SU com horário, início e fim das interrupções cadastradas no sistema de gestão da distribuidora. Assim, com a inserção de informações das ocorrências emergenciais de alimentadores de forma manual, preenchendo o formulário de recomposição planejada do alimentador, o RPA. A não conformidade de 6, alterações dos dados armazenados nas interrupções sem que a distribuidora mantenha os dados originais nas ocorrências emergenciais. A não conformidade de 7, expurgo de interrupções indevidas realizados pela empresa por defeito interno, situação de emergência e dia crítico. A não conformidade de 8, divergência entre indicadores de quantidade DECFEC no ano de 2011 encaminhados pelos distribuidores comparado com os dados objeto da fiscalização. E a 11, irregularidade de pagamento de compensações aos consumidores que tiveram limite de seus indicadores de continuidade transgredidos ou por ausência de pagamentos, pagamento fora do prazo e valor pago a menor. E também foram geradas 3 determinações. Que a SSU, a primeira, a D1, deverá, com base nos casos levantados, verificar se houve alterações em seus indicadores coletivos individuais e providenciar as devidas correções do indicador viaduto. Além disso, a distribuidora deve calcular a compensação financeira devida aos respectivos consumidores à época, com as correções monetárias, quando for o caso. E os cálculos das retificações e das compensações adicionais deverão ser enviados para a ANEL. Aí tem 2. A constitucionária deverá recalcular todos os seus indicadores de continuidade coletiva e individuais de 2011, incluindo no cálculo dos expurgos, resultando dos procedimentos regulares descritos na constatação 7. E a SSU, no caso da D3, deverá revisar todos os cálculos de compensação e violação dos limites indicadores de continuidade individuais mensais, trimestrais e anuais, para 2011, realizar o pagamento do valor devido àqueles consumidores que recebam as compensações a menor ou que não recebam a compensação devida. E esses valores corrigidos deverão ser enviados à SFE. Bom, é importante, como teve um recurso, essas determinações não foram apenadas e ainda não foram cumpridas pela empresa. Então, cumpre registrar que o recurso protocolado na SSU preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFE na análise do pedido de consideração. Enquanto a não conformidade 1 tem atrelado a uma determinação 1, a SSU argumenta que as curvas decorrentes de seus alimentadores não são adequadas para definir o intervalo de interrupções, uma vez que pode haver distorções da realidade em virtude de característica operativa. Além disso, informou que em sua manifestação apresentou a prenuntitude exemplificativa alguns casos que demonstrariam os equívocos apontados pelo relatório de fiscalização. Por isso, cumprimenta a análise em seu recurso com informações adicionais para os três casos. E, de acordo com a SFE, ao contrário da posição da distribuidora, essa superintendência entende que a metodologia aplicada reflete a realidade das interrupções, uma vez que a delimitação precisa nas curvas do momento em que a corrente do alimentador se aproxima ou se iguala a zero, e do momento em que volta ao patamar normal de operação. Dessa forma, ficam mantidas a não conformidade 1 e a determinação 1. No caso da não conformidade 2, a distribuidora afirma que a utilização dos dados de memória de massa para apuração dos termos não é prevista em regulamento e que, portanto, não deve ser passível de penalidade. Além disso, de acordo com o artigo 84 da resolução 414-2010, a distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos aproximadamente de 30 dias, observando o mínimo de 27 e 1 maio de 33. De acordo com o calendário de leitura, e desta forma, a distribuidora não possui registro de memória de massa da integralidade dos dias, mês a mês, do dia 1º ao dia 31, considerando que, conforme item 4.8.1 da seção 8.2 do módulo 8 do Prodício, a distribuidora tem, até o último dia do mês seguinte, a apuração para envio dos indicadores. Para a CFE, a não conformidade se perdeu pelo registro incorredo dos dados das interrupções e, consequentemente, a apuração de indicadores da continuidade equivocada. E, nesse sentido, os dados em interrupção que constavam na memória de massa dos consumidores do Grupo A, representaram uma das formas de auditoria do processo. Ou seja, a distribuidora não foi punida por deixar de utilizar os dados disponíveis nas memórias de massa dos consumidores do Grupo A, mas sim por registrar os tempos das interrupções com valores que não correspondem à realidade dos eventos. E a SFA analisou os argumentos referentes a cada um dos 75 casos apontados com inconsistência. Desse total, restaram comprovados em irregularidade em 16 casos. E, dessa forma, o valor da penalidade foi reduzido para pouco mais de R$ 1,3 milhão. Então, aí foi um dos pontos que foi retificado o valor da penalidade. Em relação ao conforme D3, a SSU argumentou que havia erro na apuração das interrupções, além de imprecisões do sistema de cadastro da empresa. E, para a SFA, de um total de 93 casos, restaram três casos comprovados com inconsistência após a aplicação da penalidade. E, dessa forma, também a SFA reduziu a penalidade para pouco mais de R$ 200 mil. Quanto ao N4, a SSU questiona a metodologia utilizada pela SFA afirmando que há a possibilidade de um consumidor registrar uma reclamação referente a determinada interrupção em um momento anterior ao seu início. E, dessa, informa que a falta de modificação da penalidade cerceou o seu direito à ampla defesa. Para a SFA, a metodologia para análise referente à constatação, bem como à lista de todos os casos regulares, foi levada a conhecimento da SSU por meio do relatório de fiscalização. E, dessa forma, entende-se que foi garantida à distribuidora o seu direito de ampla defesa. Deve-se esclarecer que os dados utilizados pela fiscalização foram informados pela SSU em resposta ao item 4, anexo ao ofício 276, de 2012. E, nesse caso, a associação da reclamação e interrupção foi estabelecida pela própria distribuidora. Apesar disso, a Constitucionária comprovou que cinco reclamações não tratavam de interrupções no fornecimento. sendo assim, a SFA também revisou a abrangência para o valor de 1,32 pontos percentuais de 2.868 casos regulares de 218.012 casos analisados, reduzindo o valor da penalidade para pouco mais de R$ 83 mil. No caso da NC5, a SSU alega, em sua manifestação, que não há norma que exige automação, automatização do processo de registro de interrupção, em forma que está prevista uma integração entre o cadastramento das interrupções e um único sistema para o ano de 2013. Para a SFA, a correção da falha por parte da Constitucionária não há exímio de sua responsabilidade, tampouco desmonta a não conformidade apontada no relatório de fiscalização. Além disso, a não conformidade em questão não se deu em virtude da SSU não possuir sistema automatizado para registro de interrupção, mas sim pelo fato de o processo de coleta, armazenamento e tratamento dos dados referentes à interrupção no sistema de transmissão e distribuição não estar compatível com os critérios de atualidade esperados pela atividade, expondo o procedimento a falhas durante o curso, dificultando sua auditoria. No caso da não conformidade em 6, a SFA alegou que a falta do histórico de alterações não prejudica a auditoria dos dados e cumprimentou informando que as edições realizadas de forma manual na etapa de pós-operação que poderiam gerar impacto no cálculo dos indicadores de continuidade representam um 0,2% do total de incidência da empresa para o ano de 2011. Já para a fiscalização, é importante esclarecer que a falta de histórico de alterações prejudica à forma severa a análise do processo de edição pós-operação, visto que não é possível definir qual foi a alteração realizada, nem tão pouco a justificativa para tal fato. E após a estratificação das alterações pelo campo alterado, e considerando apenas os extratos que impactaram diretamente o cálculo dos indicadores de continuidade, data, hora, da incidência, data, hora da OT, serviço, tem-se que 2.448 alterações realizadas na pós-operação foram realizadas de forma injustificada e não editável. Por isso, concordo com a fiscalização. No caso da não conformidade 7 e da determinação D2, a SUA 14 fato apresentado pela fiscalização relativa aos expurgos decorrentes de defeito interno das instalações e ao dia crítico. Em relação aos expurgos em situação de emergência, a distribuidora arguiu vício da ilegalidade à exigência da fiscalização de aceitar apenas a interrupção e amparada por decreto em situação de emergência ou calamidade pública emitida por órgão competente. Argumenta ainda que o conceito de situação de emergência estabelecido pelo PRODIS exige que o evento decorra de caso fortuito ou força maior, sem nenhuma menção de seu alcance ou impacto. Assim, nem toda situação de emergência para fins do PRODIS exigeará a decretação de situação de emergência ou calamidade pública para fins de decreto nº 7.257 e instrução normativa nº 1 de 12. A empresa cita os exemplos de vandalismo, desligamento provocado por PITOS, alborouamento de pós, queda de árvores e outras que não são situação de emergência, mas que não são suficientes para emissão de decreto de calamidade pública. A SFA considerou os expulsos incorretos, baseado na alegação que não houve anexação de decreto de calamidade pública para nenhum caso. Segundo a Procuradoria, esse decreto não é meio de prova exclusivo para caracterizar a situação de emergência para os expulsos e interrupção na apuração dos índios de continuidade. De fato, o entendimento consolidado da ANEL é de que o decreto não é um documento exclusivo para comprovar o dispositivo, uma vez que o regulamento não dispõe dessa forma. Trata de uma simplificação prática utilizada em algumas fiscalizações, motivada por se esperar conexão natural entre as existentes de decreto de calamidade pública e as situações que levaram a caracterizar a situação de emergência para expulso. Como a subjetividade do regulamento tem gerado questionamento diverso, a diretoria colegiada encomendou a SRD propósito de aprimoramento nesse dispositivo. O assunto foi tema de consultas à sociedade e apreciado pela PF ANEL. A norma, então vigente, estabeleceu o dispositivo de interrupção em situação de emergência para segregar as interrupções ordinárias daquelas extraordinárias. Essa segregação permite o estabelecimento de mecanismos mais eficientes para as interrupções ordinárias, assim como a avaliação específica da atuação da distribuidora nos eventos extraordinários. A SFE, buscando avaliar o universo dos expulsos realizados pela SSU, classificado como situação de emergência, agrupou os expulsos de acordo com o detalhamento utilizado pela empresa. Uma análise preliminar da lista indica um entendimento incompatível ao conselho de situação de emergência, uma vez que os casos somam 17.450 expulsos. Ao regular sobre o tema, essa agência restringiu a situação de emergência à queda que a severidade de tal impusesse restrições à distribuidora ao restabelecimento do serviço. As características operativas inerentes à área de concessão de cada empresa já são levadas em consideração ao ser estipulados de mídia de indicativos para o indicador de continuidade. E levando em consideração a classificação de detalhamento dado pela SSU, observa que um grupo específico de interrupção classificado como situação de emergência foi, na verdade, motivado por falha de equipamento ou considero simplesmente um erro na classificação do distribuidor. Então, nesse quadro 1, tem uma exemplificação aí, vou citar pelo menos dois, poste. Então, expurgou 2.800 por questão de avançamento de poste. Isso não é situação de calamidade. descarga atmosférica, da mesma forma, 1.400 expurgos. Defeito transitório, também não é calamidade, por 1.356. E assim tem uma quantidade enorme que somam esse valor que chega aí a 10.900, quase 11.000. Do quadro acima, é possível constatar que essas 10.995 interrupções, 63% do total do expurgo por situação de emergência, foram originadas a partir de falhas atribuídas à própria concessionária, notadamente associadas à falha de manutenção segundo o critério de classificação apresentado pela ESSUL. Entende-se assim que houve a possibilidade de prevenção das ocorrências a partir de planos adequados de operação e manutenção. Dessa forma, nenhum dos casos se enquadra nos critérios estabelecidos pela regulamentação para expurgo e deve ser considerado nos cálculos do indicador de continuidade. Para as outras ocorrências emergenciais, cerca de 4.500, a ESSUL também classificou indevidamente como situação de emergência e interrupção motivada por defeito interno na unidade de consumidores, arremesa e bolas de futebol, as ocorrências nas ligações clandestinas, contato com objeto, com cordas ou tapete com a redistribuição e colisão de veículo em posse e redistribuição. Finalmente, a SFES clarece que foram consideradas regulares 128 dos 162 casos expurgados por inundação. Os 34 casos restantes foram considerados irregulares em virtude de os processos para expurgo não possuírem a fundamentação adequada, tendo, portanto, que a maioria das ocorrências classificadas pela ESSUL como situação de emergência são típicos da atividade de distribuição em sua área de concessão e, embora fossem imprevisíveis, não eram inesperados, não devendo ser considerados fatos que superaram o poder de reação da concessionária. E, diante disso, a não confundidade de 7 e determinação 2 devem ser mantidas. Então, isso daqui já havia sido identificado, não constatado tão fortemente pela fiscalização que fez uma análise bem criteriosa e realmente chegou à mesma conclusão que a gente já tinha uma desconfiança que tinha muito expurgo que não eram devidos. Então, aí está bem caracterizado. Quando a não confundidade 8, a ESSUL enviou um novo arquivo contendo os dados detalhados para os dois conjuntos que houve irregularidade. A distribuidora informa ter considerado as manobras realizadas nas redes de distribuição para remanejamento de carga, o que altera o número de consumidores atingido e, consequentemente, os valores dos indicadores de continuidade coletiva recalculado. E os novos dados apresentados pela ESSUL foram considerados e, a partir deles, realizou-se a reconstrução dos indicadores. Os valores calculados divergiram em menos de 1% dos valores informados pela constitucionária Aonel. Como o erro foi inferior a mais de 5% aceito no procedimento, catou-se o recurso do agente. E, dessa forma, a ESF desconsidera a não conformidade 8, bem como a penalidade de pouco mais de 213 mil a ela associada com o que concordo. Quanto à não conformidade 11 e à determinação 3, a ESSUL reconheceu a irregularidade apontada pela fiscalização e a distribuidora demonstrou que a Aonel desconsiderou a ponderação dos indicadores mensais no calco da compensação devida para os indicadores trimestrais. Sendo assim, reavaliou-se a não conformidade em questão de forma não restou nenhum caso em que a violação dos indicadores trimestrais deixou de ser compensada, reduzindo-se o número de divergências na compensação dos indicadores trimestrais de 5, para 5 dos 97 casos da amostra. Diante disso, mantém-se o entendimento já detalhado na exposição de motivo e atualize-se o valor considerado para a abrangência para 44,67%, que representa de maneira correta a razão dos casos 130 sobre um total analisado de 291. em relação em relação à análise do recurso da procuradoria geral por meio do parecer 291 de 14 não encontrou legalidade no posicionamento da área de fiscalização e dessa forma a tabela 2 a seguir apresentou na tabela 2 apresenta um resumo com as não conformidades as 12 metrizes respectivos valores finais das penalidades de multa após análise do recurso administrativo. Então, em suma, eu estou acompanhando o que a fiscalização já o fez em sua análise quanto à aplicação da penalidade. Diante do exposto, e aqui não é a gergue na tabela que está errada aqui, a SFE. Diante do exposto, ele que consta dos processos, aqui no caso são dois, em tela, voto por, primeiro, conhecer o recurso administrativo interposto pela SSU em fácil ao de infração 86, lavrado pela SFE para numérico dar parcial ao provimento. Dois, manter a penalidade aplicada pela SFE em juiz de reconsideração no valor de R$ 6.798.715,33, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e estabelecer que as determinações D1, D2 e D3 constantes do relatório de fiscalização número 2 deverão ser cumpridas em até 30 dias após essa publicação. E voto ainda por determinar a SFE o acompanhamento do cumprimento da determinação D1, D2 e D3 do relatório de fiscalização número 2 da SFE. É o voto. Em discussão, isso aqui realmente a SU tem pelo que me consta uma prática de fazer expurgos realmente exagerados. Agora, de fato, a norma já foi aprovada, a melhoria da norma para tentar objetivar um pouco mais essa questão, espero que isso seja resolvido. Porque aqui, de fato, tem um... fica claro que tem exageros nesses expurgos que não tem o menor sentido. Aqui. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SSU, distribuidora gaúcha de energia S.A., face do autoinflação número 86, 2013, SFE, lavrado por aquela superintendência para, no mérito dar-lhe parcial aprovimento, manter a penalidade aplicada pela SFE em juízo de reconstrução no valor de R$ 6.798.715,33. O parcial aprovimento é para confirmar o juízo de reconstrução, valores que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e estabelecer que as determinações D1, D2, D3 constantes do relatório de fiscalização ASSU-02-2012-SFE deverão ser cumpridas em até 30 dias após a provocação desta decisão e também por orientar a SFE o acompanhamento do cumprimento das determinações D1, D2 e D3 do relatório de fiscalização mencionado. Próximo item.